Se o carro tá ficando com óleo igual um leite, ficando muito branco o seu óleo, então vou dar uma dica pra vocês. Antes, não esqueça de dar o like e compartilhar nas redes sociais, beleza? Então é o seguinte, pode ser, quando você tirar a sua tampa, tiver branco, tá? Tiver branco, nem sempre, nem sempre a sua junta de cabeçote tá queimada, tá? Mas, mas, se você pegar, puxar sua vareta de óleo e ela tiver branca igual isso aqui, aí sim seu óleo, aí sim passou óleo pela junta, queimou sua junta mesmo. Isso acontece a partir do momento que aquece o motor, aqueceu, acontece isso, tá? Então não esquece do like, compartilha nas redes sociais, vai no canal Oficina Macedê e se inscreva lá, são mais de 400 vídeos lá no canal Oficina Macedê, beleza? Compartilhe e não esquece do like, valeu!